Vem-me no final, no final do coração. Não, não, não é possível, é a caixa. É a caixa que eu estou achando muito rápido e nós não estamos a conseguir, mas a caixa também temos. É essa parte, mas faz tipo pousado, não consegue, não dá. Vocês ficavam todos iguais, estivem todos iguais da minha presença. Mas é isso mesmo que estamos a conseguir. Mas não há nem para fazer mais, é para determinar mais. Não sou eu, é todas, não estamos a conseguir baixar todas a tempo. É uma baixa, depois vai outra. Está sempre bem rápido, mas não dá não. Só vim me perguntar, que eu não sei de nada disso, não é? Vai dar, vai dar. É a mesma verdade, é a mesma verdade. Eu queria comungar. É aí. É aí. É aí. É aí.